E hoje eu trago a resenha completa da mais nova integrante da família Paco Rabanne A robozinha moderna e muito elegante, Fame Mas afinal de contas, além de ser um frasco bem elegante e bem moderno O perfume é bom? É isso que você vai descobrir agora E aí galera do canal Bruno Silva Perfumes, tudo tranquilo gente? Beleza com vocês? Hoje eu vou te apresentar a nova integrante da família Paco Rabanne Mas ela não chegou somente para fazer parte da família não Ela chegou com elegância Com toquezinho moderno Para algumas pessoas ficou algo meio estranho de se ver Mas depois que você se acostuma em olhar para o frasco do perfume Você até que acha bonitinho O perfume Fame Que veio fazer par com Fenton Que eu já trouxe exemplo para o canal, vou deixar passando aqui no iCard Mas agora com essa robozinha bem elegante E até mesmo de óculos escuros, gente Olha só É muita elegância para uma robozinha, né? Mas o que importa principalmente é o que nós temos aqui A fragrância Como ficou o perfume Fame? É agradável? É um perfume comercial? É um perfume desafiador? É mais do mesmo? É isso que você vai descobrir agora Só que se você não for inscrito no canal Quando eu colocar novos vídeos aqui no YouTube Se você não ativar o sino de notificações Você não será notificado das novidades da perfumaria Então dá uma conferida aqui embaixo Se não for inscrito, se inscreve Deixe seu like Ative o sino de notificações Compartilhe com amigos, com familiares Com todo mundo do canal E se puder também seguir nas redes sociais Instagram e Telegram Na descrição do vídeo deixarei os links das redes sociais do canal Combinado? Agora Quando falamos em perfumaria importada Para comprar perfume importado Com o melhor preço do Brasil A loja online Girofetas É o site que eu te aconselho a conhecer Ótimas fragrâncias Um portfólio enorme Com mais de 2.500 itens a vendas E com o melhor preço do Brasil E o melhor de tudo Ainda tem o cupom de desconto no canal Primeiro link na descrição do vídeo Tá certo, galera? Agora vamos falar em Fame de Paco Rabanne Gente, o frasco Para algumas pessoas Pode ter parecido algo meio estranho Tá? Mas Você sabia que Paco Rabanne Também é referência na moda No exterior Esse frasco Inclusive Esse vestidinho Que a Femme está utilizando Em 1967 Paco Rabanne Criou um vestido Que era de ouro Cravejado com diamantes Vou deixar passando a foto aqui Dá uma conferida E a robozinha Vejam só Ela traz também Todo esse toque elegante Com esse vestidinho aqui Todo cromadinho Bonitinho De óculos escuros e tudo Parte de cima Onde você tem o borrifador Também Se você colocar o seu iPhone Com conectividade NFC Vai jogar para o site Paco Rabanne Para você ter algumas informações Sobre o perfume Fame E esse frasco também Tem algo interessante Ele é Recarregável Você Olha só Agora é um pecado Falar isso Mas eu vou ter que falar Tá? Você tira a cabeça Da coitada da robozinha E você pega um refil E coloca perfume Novamente aqui dentro Então não é um frasco Que acabou o perfume E você joga fora Paco Rabanne Espeta pra caramba Aliás Está sendo uma tendência Agora de mercado Esses frasco recarregáveis Acabou a fragrância Você recarrega Mas tem que arrancar a cabeça Da bichinha Não tem jeito Tá? Depois você coloca de novo Está tudo certo Mas o que importa É o perfume Como é a fragrância Fame Bom Então nós vamos conhecer agora Através da fita olfativa Que eu vou mostrar pra vocês Como é a fragrância Borrifador Na cabeça da bichinha Ó Vai Apertou Maravilha E o perfume é gostoso, tá? Vou falar mais Se você gosta de perfumes Abaunilhados e frutados Exatamente assim o perfume Gente É gostosinho Danadinho Eu particularmente gostei, tá? É um perfume Que tem uma saída Cítrica, frutada, suculenta Bergamota com manga E o destaque Para essa nota De manga E é gostoso, viu? Uma manga suculenta Bem madura Com toques cítricos Engraçado Que o perfume Fame De alguma forma Não está descrito Na pirâmide olfativa E vou repetir isso de novo Que na live que eu fiz Mostrando o Fame Eu senti isso nessa fragrância Eu sinto algo Como nota de coco Nesse perfume É uma coisa meio louca Mas eu sinto nota de coco Nesse perfume Mas a manga Está presente Você sente esse lado Frutal da manga Então cítrico Frutadinho Com uma manga Muito suculenta Mas que na sua evolução Ele tem um floral De jasmin Senhores E o jasmin É uma nota floral Muito fácil De trabalhar na perfumaria E ela traz aquele lado Floral branco Macio Elegante Aconchegante Que aqui é mesclado Com o toque de olíbano Só que O interessante disso É que o olíbano aqui Ele para o meu olfato Não é perceptível Eu não consigo perceber Nada do olíbano Nem a sua faceta especiada Nem a sua faceta esfumada Nem aquele toque Refresco Talvez um refrescante Pode ser Só se for dessa forma Mas o olíbano Para mim aqui Eu esperava sentir Algo mais esfumado A fragrância Que desse um ar de mistério Não O perfume é sedutor Isso sem sombra de dúvida Até porque O perfume que na sua base Ele traz um lado mais gourmand Tem uma baunilha Aqui presente Com a madeira de sândalo Que traz cremosidade Quase que um toque lactônico Ao perfume É um perfume Que na sua base Ele tem dulçor Que já teve inicialmente Com essa nota de manga Que vai transitando Para essa base Mais abaunilhada Você perceberá Que Femme Ele vai se tornando Um perfume Realmente mais adocicado Mas a todo momento É um perfume Que é fácil de agradar É um perfume comercial Afinal de contas Paco Rabanne Ele tem muito disso De fazer perfumes Perfumes fáceis de agradar Que vai agradar as massas Perfumes comerciais Dificilmente você encontra Um perfume de Paco Rabanne Que é desafiador E aqui não é diferente Para o público feminino Que procura uma fragrância Frutada Com toques florais Principalmente desse jasmin Uma base abaunilhada O perfume Femme É uma fragrância Que você vai gostar demais Só que não é um perfume Bombástico Esqueça Se você já pensou Poxa Ele tem baunilha Na base dele Tem esse samba Que traz cremosidade Que encorpa a fragrância É um perfume bombástico Esqueça Femme não é um perfume Bombástico É um perfume Que se faz presente É um perfume Elegante Que traz um toque Sedutor Mas é um perfume Com uma performance E fixação Ok Nada bombástico Não é um perfume Que vai te abandonar logo Mas também não é um perfume De grande longevidade Para um eau de parfum Uma projeção Na primeira hora Mais evidente Depois ele vai ficando Um pouquinho mais rente a pele E uma fixação Que pelo menos Nos testes que eu fiz Não ultrapassou As 6 horas De fixação E olha que eu fiz Três testes nessa fragrância E testes Bem criteriosos E não ultrapassa As 6 horas É um perfume Que você não precisa Colar o nariz na pele Para sentir Mas não é um perfume Que deixa rastro Então é um perfume Ok Com a performance Ok Se você não espera Nada bombástico Mas com uma proposta Frutada, floral E com a base Mais adocicada E com baunilha O perfume Femme É um perfume Que vai te agradar Mas não deixe de ser Um perfume elegante Um perfume sedutor E que vai agradar sim A mulherada Basta de um perfume Que vale a pena Você conhecer Então passa lá No site de Girofetro Dê uma conferida Que o preço está muito bom E o cupom de desconto Do canal Então fica melhor ainda Tá certo? Quero saber de você agora Você já havia ouvido Falar do Femme? Conheceu o Fenton Que é o parzinho Da Femme? Se conheceu Deixe nos comentários Que depois a gente bate um papinho Combinado? Obrigado pela tua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau gente